Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Santander PES, o Santander Adesivo. Como funciona isso daqui Leandro? São cartões de crédito? Ele substitui o meu cartão plástico? Ele substitui o meu cartão digital? Como funciona em prática essas ferramentas do Santander? Produto novo, o Santander está trabalhando aí no mercado, ele vem desbancando aí já algumas empresas que já vinham trabalhando só com a pulseira e o Santander é novidade lançando o Adesivo. Vou mostrar para vocês como funciona aqui na prática. É sobre esse assunto que iremos dar aqui no canal hoje. Bem, para adquirir esses produtos Santander, você vai entrar no aplicativo Way do Santander e solicitar a pulseira. Então, ela vem nesse envelope, nessa caixinha aqui, você vai abrir, vai vir a pulseira, vai vir esta pulseira aqui, dessa forma aqui. É um design até elegante, tá? Pelo que eu vi aqui, dá para vocês verem, tem a vermelha e a preta, tá? Já fiz um vídeo mostrando isso daqui. E vem o chip, tá? Então, vem um chip aqui da bandeira Mastercard, não tem da Visa ainda, com a aproximação, tá? Com o sistema contactless. E aí, vem esse chip, você vai tirar o chip, é a prova d'água, tá? E aí, você vai colocar o chip nesse buraquinho aqui da pulseira, tá? Uns estão brincando aí no canal, mas eu nem levo a sério. As pessoas falam, ah, é a marca da besta que você vai colocar no braço e blá, 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 blá. Então, nem damos moral para isso, porque o chip da besta vai ser plantado na testa ou dentro do seu braço, não aqui na pulseira, né? É uma pulseira simples, cartão de crédito que você vai colocar aqui, né? E vai fazer a aproximação dela. Então, eu vou colocar para vocês verem como que funciona. Eu vou colocar no braço direito, tá? Que é mais fácil aqui. E aí, você adequa ao seu tamanho do seu braço, né? E ela fica assim, com essa elegância da pulseira. Vai apagar, aproxima, aqui está o chip, a prova d'água, você aproxima e está aqui bem segurinha, tá? Então, se alguém arrancar, tem que arrancar seu braço junto, puxar a pulseira. É um pouquinho difícil, porque ela até trava, tá bom? Então, aqui está a pulseira. Agora, vamos para o lado do seu contato. O que vai acontecer? Vem esse cartãozinho, é o adesivo, tá? E aí, você vai tirar daqui, o adesivo vai ficar, então, esse tamanhinho aqui. Você vai tirar esse colante aqui, tá? Você vai tirar este colante aqui e vai colocar no seu celular. Então, vamos supor que acabou a bateria do celular, ou você coloca onde você quiser. Eu vou colocar no meu celular. Vamos supor que acabou a bateria, né? Acabou a bateria do celular e você ficou sem. Então, eu coloco aqui atrás, aqui, ó. Vai ter o final do cartão e a validade. Dá para vocês verem. Então, você vai fazer o seguinte, acabou a bateria do celular, tá? Você não tem e quer pagar alguma conta, você vai fazer a aproximação e já era. Então, está bem seguro, bem garantido. E está aqui o meu cartão com a minha pulseira e também com o meu adesivo PES, tá? Como que funciona, então, na prática? Você vai fazer também a aproximação e vai pagar. Se você tiver outro aplicativo, logicamente, não precisa, né? Então, se você tem o Whey, o Android e tal, não precisa desse adesivo. Esse adesivo, no caso, seria mais importante quando acabar a bateria. Acabou a bateria comigo, aconteceu várias vezes. Eu não pude comprar algumas coisas porque eu não levei o cartão e também não trouxe o meu PES. Agora, que eu já tenho, acho que eu já tenho há algum tempo, mas eu quero começar a testar a usar agora, né? E aí, vamos ver como que funciona na prática, quando acabar a bateria do celular, se realmente funciona. Mas funciona porque eu já uso o sistema de Santander pelo Samsung P. Então, nunca tive problema também em passar. Lógico que a gente com algumas maquininhas se aproxima e dá erro, mas não é do banco e sim do sistema da loja, né? Então, pode ser a maquininha com algum problema e por aí vai. Como que funciona, então, para pedir? Vou mostrar para vocês aqui agora na prática. Vocês vão entrar no Whey, tá? Vocês vão entrar aqui no aplicativo Whey do Santander, tá? E vai entrar com a digital ou com a sua senha. Dentro do Whey, você vai clicar, então, em Santander PES. Dá para vocês verem? Santander PES. Clica em Santander PES. Vai aparecer para você, então, o cartão que você quer solicitar. Como o Visa não pode, então, aparece os cartões Mastercard, tá? Então, vai aparecer o Mastercard. Adquirir novo Santander PES. Como eu já tenho o meu Black, então, eu puxei essa pulseira através do meu Black. E esse também através do Black, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que aparece dessa forma aí. Tá bom? Então, você clicando em novo, você clicando em adquirir novo Santander PES, eu posso pedir quantas eu quiser. Se eu quiser uma vermelha, eu posso também. Então, você clica e aí vai aparecer para você a opção, certo? E você pode, eu deixei bloqueado, lógico que eu não estou usando. Você pode ajustar o limite, tá? De acordo com o que você quer. Então, no débito ou no crédito. Então, você está vendo a pulseira na função débito ou crédito, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o PES. Então, o PES, ele também está com bloqueio temporário, que eu bloqueei. E coloquei apenas R$1.000 para gastar com essa tecnologia. Então, funciona assim. Hoje, eu já uso, na verdade, o sistema online, por aproximação e por aí vai. Esses cartões estão bloqueados. Então, só na hora que eu desbloquear que eu vou conseguir ativar eles. A pulseira custa R$50,00 e o adesivo custa R$30,00 e é cobrada na anuidade do cartão de crédito. Então, você pode pedir tranquilamente, que na verdade é uma cópia do cartão. Então, se você jogar fora o seu cartão de crédito ou quebrar ele, você tem uma cópia aí do PES ou da pulseira, tá bom? Então, eu quis trazer para vocês, para que vocês conhecessem em loco aí, na prática, como que funciona, então, essa tecnologia de Santa Ana. Eu gosto. É novidade, né? Então, eu acho interessante. Se você não quiser tirar o chip e usar apenas assim, também pode. Tá? Você tem aqui a tecnologia contactless. Muito legal, por sinal. E interessante. Dentro vem, então, os passo a passo de como que funciona, para você entender, tá? Então, bem explicadinho, bem interessante. Um banco internacional, um banco que é do meu agrado, que é o Santander. Tá bom? Vamos para os abraços, então? Faltando menos de dois mil inscritos, vem chegar aos cem mil e aí eu vou gravar aquele vídeo que vocês estão esperando, que é quantos cartões eu tenho, qual que eu mais uso. Vamos jogar para cima e vamos ver também o que podemos fazer depois dos cem mil inscritos, o que teremos pela frente no nosso canal. Tá bom? Pessoal, eu quero mandar um abraço para o Deu Bahia, o destaque da Silva, sempre ligado no canal, o Marcos Paulo, o Eduardo Costa, a Gleicia Sales, o Guilherme Ramos, o time imperial de vôlei de Ribeirão Preto. Um grande abraço para todos vocês que estão sempre ligados em nosso canal, Cartões de Crédito, a Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!